Olá pessoal, eu sou a Henri Soares e está no ar mais um Em Movimento, seu programa de defesa ao meio ambiente e aos animais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a importância da alimentação na saúde dos pets. Quais são os nutrientes que nossos peludos precisam para ter uma qualidade de vida melhor? No Bate-Papa Em Movimento eu converso com o delegado Antônio Ricardo Nunes sobre operações policiais contra crimes do meio ambiente e maus tratos aos animais. E no quadro Movimento Legal eu vou conversar com o professor advogado Marcelo Turra. O Em Movimento de hoje está começando agora. Ele é policial civil há 22 anos, passou por delegacias especializadas como políntia e homicídios. Atualmente é delegado do DEAC, Delegacia de Acervos e Cartórios, mas ele está aqui para falar sobre a nossa experiência na DPMA. Ele foi titular dessa delegacia por um ano em 2018 e a gente fez muita coisa juntos. Doutor Antônio, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Henri. Obrigado pela oportunidade de mostrar para a sociedade que existem policiais engajados na causa animal. Nesses 12 anos do Paraíso dos Focinhos, o ano onde a gente mais atuou e percebeu a atuação da DPMA junto à proteção dos animais foi o período de 2018, que a gente trabalhou junto. Realmente esse período de 2018 foi um ano muito diferente na minha carreira, quando atuei à frente da Delegacia de Meio Ambiente, a delegacia que tem vários focos de atuação, desde combater milícia, organizações criminosas, como também atuar salvando animais, resgatando animais vítimas de maus tratos. E naquele período nós fomos recordistas em apreensão de animais, em resgate desses animais que eram vítimas de maus tratos, não só os domésticos, mas também os silvestres. E isso também teve a sua participação, a participação da ONG Paraíso dos Focinhos, que possibilitou que nós efetivamente tirássemos das mãos dos tutores que cometiam maus tratos e encaminhássemos para a ONG, que tem uma destinação adequada e os animais realmente podem ser bem tratados e não sofrer esses maus tratos que sofreram quando estavam com os seus tutores. Eu gostei muito de trabalhar com vocês, inclusive eu lembro que a gente reformou um caminhãozinho que não tinha gaiola e a gente falou, não, vamos colocar as gaiolas para eles terem o transporte adequado dos animais. Quando você trabalha com animais, com a proteção dos animais, é um outro universo. Então eu quero saber de você, qual foi a sua maior dificuldade na DPMA? Minha maior dificuldade é dar destinação aos animais. Isso aí sem dúvida, especificamente em relação ao tema animal na Delegacia de Meio Ambiente, sem dúvidas essa é a maior dificuldade. E você falou aí da reforma, nós apelidamos de camburão pet, porque nas ações nós chegávamos aos locais e eram vários animais e nossos carros não são feitos para transporte animal. Então, nos nossos carros normais, nós vamos levar dois, três animais. Já lá no camburão pet, acho que eram 20 gaiolas. 20 gaiolas. E pequenas, pequenas, grandes, então nós poderíamos transportar ali uma quantidade grande de animais e aquilo faz a diferença. Dentro da DPMA, quais foram, quais são geralmente as maiores denúncias? O que você recebe ali como casos mais comuns de denúncia? A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, ela tem uma atuação vasta. Então, ela atua desde o combate a organizações criminosas que fazem desmatamento, loteamento irregular, poluição, extração mineral. Nós temos muitos casos de extração de areia, extração de água, de barro, que são comercializados por milicianos, por criminosos. Isso é um viés de atuação da Minha Ambiente. Nós também temos poluidores em potencial. Nós chegamos a fazer ações em empresas muito renomadas no Rio de Janeiro. E tem a particularidade da seção animal, que são os animais que são vítimas de maus-tratos, são as pessoas que mantêm suas residências, animais silvestres, sem autorização. E, realmente, essa parte, esse núcleo animal da Delegacia de Meio Ambiente, ela é muito importante porque dá voz ao animal. Os policiais são muito engajados. Na época, nós recebíamos denúncias através de diversos canais. Teve um caso muito interessante que nós recebemos pelo WhatsApp, uma denúncia que era um animal acorrentado num estabelecimento comercial abandonado. E, quando chegou lá, o nosso camburão pet, que vocês gentilmente reformaram, a população aplaudiu. Então, uma coisa, assim, que emociona. Qual a diferença, aproveitando esse teu gancho, de você fazer o combate ao crime voltado para o ser humano, numa situação onde a gente já reconhece drogas, homicídio, roubo e cuidar dos animais? Eu acho que o principal diferencial é que o animal não tem voz e, muitas vezes, ele não tem sequer uma testemunha para falar o que está acontecendo. Por exemplo, você citou o homicídio, eu fui diretor de homicídio durante quase dois anos e o homicídio é ali. O corpo, são testemunhas, provas periciais e uma investigação bem complexa. Muitas vezes, necessita de interceptações telefônicas, de quebra de telemática. E, já o animal, nós temos um outro viés, que é a parte pericial de ver como o animal está sendo tratado, se realmente ele é vítima de maus tratos, se ele também é torturado de alguma maneira. Onde abrigar os animais que são resgatados, vítimas de maus tratos? Você tem alguma solução para isso? É uma pergunta difícil. Mas, primeiro, o poder público ter a sua atividade de forma transparente e que realmente consiga fazer esse abrigo a esses animais. A questão também da castração, através do serviço público. E o cidadão, principalmente, contribuindo com as ONGs sérias e adotando também os animais. Doutor Antônio Ricardo, eu fico muito feliz de recebê-lo aqui. Foi um prazer enorme. Tomara que, no futuro, você trabalhe, de alguma forma, com a causa animal. Porque você fez uma diferença bem grande para a gente no tempo que você ficou lá. Obrigado. Obrigado pelo convite. Só para finalizar aqui, eu, quando fui delegado de Belfort Rocha, tive um caso muito midiático com um cavalo queimadinho. Não sei se as pessoas lembram desse caso. Eu lembro, lembro. Dois adolescentes despejaram dois litros de gasolina em um cavalo e depois tacaram fogo. Nossa. E essa história começou a repercutir muito. E nós conseguimos que esse cavalo fosse adotado pelo regimento de polícia montada da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E, finalmente, ele acabou desfilando 7 de setembro com a bandeira nacional. Foi aclamado pelo povo lá na Presidente Vargas. E foi bem legal isso. Como eu te disse, não depende exclusivamente de você ser ligado à polícia ambiental para poder fazer a estipulação. Todo mundo pode fazer a sua parte. Exatamente. Muito obrigada. Na próxima semana, você vai assistir aqui no Bate-Papo em Movimento uma entrevista com a advogada Camila Azevedo, que coordena um projeto lindo e inovador, que dá assistência às pessoas em situação de rua e aos seus cães também. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a influência da alimentação na saúde dos animais. Mas, antes, dá uma olhada na papeleta de adoção. Ajuda você também a encontrar uma família para dar carinho aos animais. Bom, são milhares aguardando por adoção. Eu volto já já. Não sai daí. Somos a ONG Paraíso dos Focinhas. Em 10 anos de história, já ajudamos mais de 5 mil pelunas. Com muito esforço e determinação, nos tornamos uma das maiores ONGs do país, com três sítios, enfermarias e áreas de lazer, abrigando 500 animais entre cães, gatos e cavalos. Você pode fazer parte desse mundo do trabalho. Você também pode salvar vidas de quatro patas. Faça uma doação. E aí E aí A higiene do seu gato pode ser econômica, prática e natural. Com o Catvon você despeja, coleta os torrões e descarta com segurança no vaso sanitário. Até a sua embalagem é 100% reciclável. Granulado sanitário Catvon. Metacel Pet, composto por vitaminas e minerais, promove suplementação de nutrientes e é uma fonte segura de energia para os pets. Metacel Pet, ideal para animais atletas, convalescentes, gestantes e lactantes. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial, conte conosco! Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas, mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo e presenteando quem você gosta, o capital das cestas. Estamos de volta para falar sobre a importância da alimentação na saúde dos animais. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil conta com 140 milhões de pets, considerando gatos, aves, peixes, pequenos mamíferos e répteis. E existem mais de 30 mil lojas especializadas em todo o país. Mas como escolher uma alimentação adequada para o seu pet? Porque além de ser essencial para uma vida saudável, a nutrição animal equilibrada também gera efeitos imediatos, como mais energia e funcionamento do organismo de forma adequada. Hoje, no Saúde em Movimento, a veterinária Juliana Trigo vai falar sobre a relação entre a alimentação com a saúde do animal. Vamos ver? É o quadro Saúde em Movimento. Nós conversamos com a doutora Juliana Trigo, ela que é veterinária da Orofino. A primeira pergunta dos internautas é a seguinte, o que uma alimentação não adequada pode causar no animal? Oi, Dani. Muito bem. O que uma alimentação não adequada pode provocar em um animal? Muitos prejuízos à saúde desse animal. Doenças, redução da longevidade, diminuição do bem-estar. Então, não é interessante que esse animal se mantenha com uma alimentação inadequada. Assim como no ser humano, ele precisa de uma alimentação balanceada, uma alimentação que possa suprir todas as demandas energéticas. Isso é básico. Tudo aquilo que ele precisa para o dia a dia. Então, o que atualmente se indica? A ração, todos nós sabemos. E o ideal é que um médico veterinário indique a ração ideal para o seu animal, de acordo com a idade, se ele tem ou não algum problema de saúde, que essa ração precisa ser ajustada de acordo com esse probleminha. E atualmente também, os especialistas estão indicando a comida caseira. Agora, nem tudo que nós fazemos em casa, ou seja, a comida caseira que nós comemos, pode ser fornecida ao pet, ao animal. Tem que ser algo feito especialmente para ele. Tem que ser também uma comida caseira balanceada. E, novamente, você precisa de um auxílio de um médico veterinário, porque ele vai ajustar os níveis de proteína, de gordura, de carboidrato, dessa comida caseira, para que realmente atenda às necessidades nutricionais do seu pet. Frutas, verduras, legumes, são bem-vindas? A grande maioria, sim, são bem-vindos. Por exemplo, frutas, a maçã, a melancia, o melão, a banana, são excelentes. Legumes, brócolis, maravilhoso. Cenoura, a vagem, a ervilha, são exemplos de frutas e legumes que vocês podem fornecer tranquilamente. Muita atenção à uva e a uva passa também, pessoal, porque elas podem provocar intoxicação grave no seu pet. Então, jamais forneça uva ou uva passa ao seu animalzinho. Quais são as doenças que estão relacionadas a uma alimentação não adequada dos animais? Olha só, uma alimentação inadequada pode levar ao quê? Desnutrição. E, com a desnutrição, problemas nos pelos, queda de imunidade. E essa queda de imunidade pode trazer outras doenças que vão provocar um prejuízo muito grande à saúde do seu pet. Gente, alergias, que é, assim, muito comum atualmente fornecer algo errado de alimento. Esse animal desenvolver uma alergia que também leva a lesões de pele. Sem falar dos problemas gástricos intestinais, então a gastrite, a diarreia, obesidade, gente. É um perigo, porque a gente sabe que um animal gordinho, ele pode ter facilmente uma propensão a problemas cardíacos, a problemas articulares. Então, não é bonito um animalzinho gordinho, ok? A obesidade, ela pode trazer prejuízos sérios à saúde do seu pet. Doutora, tem mais algumas dicas que a gente pode passar? A primeira e a principal delas é, sempre busque a orientação de um médico veterinário para que ele indique a melhor alimentação ao seu pet. Seja a melhor ração, seja a melhor comida caseira, ou seja, a melhor forma dessa comida caseira ser elaborada para ser fornecida ao seu pet. Depois, estarmos atentos a alguns alimentos que precisam ser evitados. Por exemplo, chocolate, que nós adoramos, né pessoal? O doce, principalmente o chocolate. Alimentos ricos em condimentos, alho, cebola, café. É muito perigoso para o cão, não é interessante você dar o café para o seu cão, para o seu gatinho. E vamos reforçar também com relação a ossos de galinha. Porque muitas pessoas acreditam que não tem problema. Mas olha pessoal, o osso de galinha, ele pode trazer realmente um problema muito sério à saúde do seu pet. E voltando a informação da uva passa, da uva e da uva passa, que pode causar uma intoxicação grave também. Muito obrigada, doutora Juliana Trigo, por todas as informações. Lembrando que semana que vem tem mais Saúde em Movimento. Ótimas dicas, né? É realmente importante cuidar da alimentação dos nossos animais. Consulte um veterinário para ter certeza de que o seu animal está recebendo uma alimentação nutritiva e saudável. E na clínica Paraíso Super Pet, temos profissionais atendendo 24 horas por dia, prontos para te orientar. Você e seu pet, eles serão muito bem-vindos. E a clínica também conta com uma loja, um site de e-commerce com tudo que você precisa. Se movimenta, adota um peludinho e você também. São milhares esperando por uma família. Faça a diferença e eu volto já já. Já pensou em encontrar em um mesmo lugar tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu melhor amigo de quatro patas? Clínica veterinária, banho e tosa, loja e internação 24 horas. Aqui no Paraíso Super Pet, nos orgulhamos de oferecer um atendimento de primeira que seja acessível com profissionais experientes. E o melhor de tudo é que destinamos 20% do lucro para apoiar o tratamento dos animais desgatados pela ONG Paraíso dos Gocinhos. Entre em contato para saber mais sobre os nossos serviços. Super Rifa da ONG Paraíso dos Gocinhos. Você ajuda no tratamento de peludinhos e doses especiais e ainda tem a chance de ganhar um carro. Venha participar. Só selecionar os números que deseja, escolher a forma de pagamento e começar a torcer. Boa sorte a todos! Ative o C2, formulação com colágeno tipo 2 e minerais para animais geriátricos em crescimento ou em condições especiais. Multiplicar momentos inesquecíveis é o que move essa relação. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial. Conte conosco! Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas e estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas. Mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta, capital das cestas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Você já presenciou maus tratos a animais e ficou sem saber como agir? Já viu pessoas exigindo esforços excessivos do seu pet? Presenciou rinhas, animais em locais mal iluminados, sem higiene, expostos a sol e chuva e sentiu vontade de denunciar, mas não sabia como fazer? Essa dúvida não é só sua, é da maioria das pessoas. E por isso, esse é o nosso assunto do nosso quadro, Movimento Legal. E quem vai nos ensinar como agir é o professor mestre em Direito, Marcelo Turra, nosso convidado de hoje. No nosso quadro, Movimento Legal de hoje, vamos receber o professor e mestre em Direito, Marcelo Turra, um dos pioneiros em atendimento de Direito dos Animais. Ele é fundador do primeiro curso de pós-graduação em Direito dos Animais da América Latina e professor de Direito dos Animais na Escola de Direito da FGV. Olá, Marcelo Turra, tudo bom? Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Muito obrigada pela tua presença aqui. Me conta um pouquinho que história é essa de pós-graduação em Direito dos Animais, que coisa boa isso para a causa. Antes de mais nada, eu quero agradecer essa possibilidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre esse assunto, que é tão recorrente, tão importante, cada dia mais. Eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro, sou professor universitário e há cerca de 16 anos atrás, mais ou menos, o meu primeiro cão, que já desencarnou, infelizmente, meu primeiro cão fez com que eu tivesse olhos para a questão animal. Nunca antes eu tinha pensado, imaginado que defender direitos ou brigar por direitos de não humanos seria tão importante. Uma das universidades que eu integrei, o corpo docente, eu trabalhei no núcleo de prática jurídica, onde os acadêmicos de direito cursam o seu estágio supervisionado nos dois últimos anos, o curso de graduação, e eu criei a possibilidade de a gente poder advogar causas e direitos dos animais. Dentro do núcleo de prática jurídica, a gente começou a judicializar essas demandas. O que é judicializar? Nós propunhamos ações que tinham como objeto questões envolvendo a causa animal, questões envolvendo os animais. A gente começou a advogar para ONGs de defesa dos animais, prestando consultoria para elas, acionando, por exemplo, defendendo pessoas que tinham problemas dentro de condomínios por conta do seu animal. Então, você colocou isso na prática, viabilizou um atendimento que talvez algumas pessoas não tivessem condições. Mas me conta um pouquinho sobre o curso de pós-graduação que eu fiquei interessada até em fazer. Eu sabia que no Brasil, em 2018, nós não tínhamos nada relacionado a isso dentro da academia. Ela não era a primeira pós-graduação em direitos animais do Brasil, ela era a primeira pós-graduação em direitos animais da América Latina. Da América Latina. Que máximo! Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa área que é advogado animalista. Como funciona essa área de direito animalista? Primeiro, é importante a gente identificar efetivamente o que é o direito animal. Qual é o objeto de estudo do direito animal? Ou o direito dos animais? Ou direitos dos animais, como você queira? Ou o direito dos não humanos? Então, tem situações que envolvem, tem como objeto o animal, mas não necessariamente é uma causa animalista. Como, por exemplo, a questão do condomínio. Como, por exemplo, o pedido de guarda compartilhada. Beleza, você, na verdade, o direito está olhando primeiro para o humano e, em segundo plano, para o animal. Então, a questão da guarda compartilhada, por exemplo, é uma causa que diz respeito ao ramo do direito de família, não ao ramo do direito animalista. Ou seja, qual é o objeto do direito animalista ou direitos animais? Abandono, maus tratos, exploração animal, seja por conta de experimentação animal para fins cosméticos ou farmacológicos, a questão do tráfico de animais, a questão do abandono, da tortura e de todas aquelas situações, vaquejada, rinha de galo. Dentro deste universo, a gente tem o advogado animalista ou o advogado que se especializa em questões de direito animal. Então, o advogado animalista, ele pode atuar desde a elaboração de leis para reconhecimento desses novos direitos até o patrocínio de ações dos tribunais, onde esses direitos vão ser efetivados. E eu queria que você me falasse um pouquinho se você tem uma procura grande para essas causas. E quem te procura e qual o assunto que as pessoas mais abordam? Aqui no meu escritório particular, eu já tenho três ações civis públicas em curso, em nome de ONGs, na defesa de animais comunitários, animais que estão sendo abandonados ou maltados. Então, nós propusemos três ações civis públicas em três situações diferentes. A primeira delas foi contra o município do Rio de Janeiro, os gatos do Centro Administrativo São Sebastião, ali na cidade de Nova. A gente tem uma ação civil pública em curso, nós estamos lá na fase já final de execução do julgado, ganhamos. Nós tivemos outra, que nós fizemos um termo de ajustamento de conduta contra o hipermercado aqui do Rio de Janeiro, Carrefour, nós tínhamos prova de que eles estavam querendo retirar os felinos que circundavam lá o terreno do hipermercado Carrefour na barca, retirar os girais animais comunitários. Marcelo, essa prática com os gatos está sendo muito comum. A gente recebe muitas ligações, muitos e-mails de condomínios querendo tirar os gatinhos, porque os gatinhos estão procriando, estão subindo nos carros, arranhando os carros da vizinhança e eles não entendem que aquilo ali é uma colônia e que ali é o lugarzinho deles. E aí eles ficam querendo que as ONGs recebam esses animais, confinem esses animais para poder tirar o problema da vida deles. Eu queria agora te fazer uma última pergunta que é o seguinte. Como os humanos podem, de alguma forma, se protegerem de outros humanos quando praticado um ato de maus tratos? Se eu for ameaçada por um tutor que está praticando maus tratos contra o próprio animal, o que eu posso fazer? O registro de ocorrência numa delegacia policial é o movimento mais interessante, o mais lógico de ser feito pelo denunciante. E a gente sabe também que existe, na cidade da polícia, aqui no Rio de Janeiro, a DPMA, que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Dentro da DPMA existe o núcleo de proteção aos animais. É lá que essa pessoa tem que ir presencialmente, é interessante, por quê? E se essa pessoa, denunciante, quer dar o pontapé inicial no registro de ocorrência, ela tem medo de represário ou não quer se identificar, o agente público recepciona esse registro de ocorrência, preservando a identidade do denunciante, só a polícia vai saber sobre o denunciante e a coisa toma o corpo, toma corpo e toma rumo. A possibilidade da denúncia anônima, mas como é uma enxurrada de denúncias anônimas que sempre são feitas, o agente público fica dificultado, ele tem dificuldade de averiguar todas essas denúncias. De qualquer forma, são as condições que nós temos hoje. A denúncia através da DPMA, que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente dos Animais, que você pode ficar ali como anônimo e fazer a denúncia. 17, 4 e meia, que você pode não ser atendido ou essa denúncia não ser, de alguma forma, verificada, mas já é um caminho melhor do que a omissão, melhor do que ficar escondido por trás da cobardia e permitir que o animal continue sendo, de alguma forma, destratado, maltratado. Professor, muito obrigada, parabéns pelo seu amor pelos animais e por esses projetos lindos que você fez, todos inspirados nos seus cachorros. Me passa o seu Instagram e o seu Facebook para mais informações. Claro, claro. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito essa possibilidade. O nosso Instagram aqui do escritório é arroba marceloturraadvocacia. E a gente dá aqui a disposição de todas as pessoas, amantes dos animais como nós, que queiram desenvolver esse trabalho ou queiram atuar na defesa dos interesses e desses não humanos que são tão importantes para a nossa vida. Está ótimo. Muito obrigada novamente. Um abraço e boa semana. Obrigado. Pessoal, vocês sabem o que é ter 500 animais para cuidar sobre a nossa tutela? E desses animais, 24 peludos especiais, 31 idosos, eles precisam muito de ajuda. Eles precisam de fisioterapia, acupuntura, medicação, curativos, consultas, especialistas. É tanto gasto que a gente não dá conta. Além disso, tem alimentação reforçada, suplementação. Como sustentar esses animais todos? Só tem um jeito. Fazendo projetos e trabalhando pesado. Por isso, lançamos uma super rifa com um prêmio maravilhoso. Um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Cada rifa custa R$ 25,00. É só você entrar no site, que o endereço está aqui no Rodapé, escolher um número e depois torcer para ganhar, né? Seja um vencedor. Qualquer dúvida, entre em contato conosco nas nossas mídias, que são arroba Ong Paraíso nos Focinhos. Tanto Facebook quanto Instagram. Boa sorte! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!